E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de dicas para jogadores iniciantes aqui no Forza Horizon 5 E o pessoal pediu para me trazer a dica de como jogar sem freio ABS aqui no Forza Horizon 5 Lembrando que freio ABS desligado aqui você tem vantagem na questão de frenagem Você tem uma resposta de frenagem melhor quando você não está utilizando o freio ABS Mas se você quiser continuar utilizando o freio ABS, tranquilidade Então a gente tem três opções aqui no Forza disponíveis para quem não quer utilizar o freio ABS A primeira opção que nós temos hoje é você treinar O esquema é o seguinte, eu vou ativar aqui a telemetria Lembrando que eu já fiz vídeo falando sobre configuração de controle Então se você não sabe ativar a telemetria, dá uma olhada Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, manda um salve nos comentários Se você não é inscrito, já se inscreva, tá? Então qual que é a lógica aqui do freio ABS aqui no Forza? Olha só, vou dar uma acelerada aqui, vamos lá Aí se eu for entrar aqui na curva e apertar 100% do freio, o carro vai reto mesmo se você virar Você tá vendo ali na telemetria que quando eu aperto tudo aqui do freio, vai até 100% Então se você não quer utilizar nenhum recurso e quer andar sem freio ABS Qual que é a lógica aqui? É muito simples É só você treinar, pegar o feeling do freio e não apertar totalmente, apertar só um pouco do freio Então você entendeu aqui, né? Se caso você, ah, eu não quero utilizar nenhum recurso e eu quero andar sem freio ABS Então o esquema é você não apertar totalmente o freio, só isso Você treina aí pra você jogar e não apertar totalmente o freio porque se você apertar a roda vai travar Quando a roda trava você vai direto pra fora E se você apertar pouco o freio, você não vai ter um desempenho muito bom Melhor utilizar o freio ABS ligado Então pra você jogar sem freio ABS aqui, essa primeira opção você tem que treinar Até você pegar o feeling da frenagem A gente tem outra opção aqui que é uma das mais utilizadas aí pela galera do Forza Que é a gente utilizar um recurso aqui que é para jogadores de FPS Que é essa trava aqui que você coloca no gatilho, tá vendo? Você coloca aqui, encaixa isso aqui no seu controle do seu Xbox Esse aqui é para Xbox One, tá? Aqui no Brasil eu não achei nenhuma loja que vende para o Série X e Série S Então não venha aqui loucão, queira comprar isso aqui não, que não vai dar certo Eu vi o pessoal dizendo e muitos vão comentar que no AliExpress você pode encontrar esse produto aqui O nome dele aqui, tá vendo? Você vai encontrar esse produto aqui no AliExpress Com certeza vai ser a metade do preço disso aqui, tá? Aqui no Brasil o preço é um absurdo O produto é esse aqui, ó Ele vem com a chavinha também Até eu tenho uma chavinha aqui, ó Essa chavinha aqui eu comprei quando eu fui fazer limpeza no Xbox One Fat Essa chavinha aqui ela serve para você abrir essa lateral aqui do seu controle Mas se você não tem essa chavinha, você pode abrir com qualquer outro plástico que você tem em sua casa É muito simples abrir isso aqui Então você tem aquela opção de você treinar Você tem essa opção aqui que é muito, muito boa E você tem outra opção que é você tirar a capinha aqui Utilizando... Eu tenho uma chavinha, né? Que eu encaixo aqui no canto aqui Eu vou passando aqui, aí ela abre facilmente Aí o que você vai fazer? Você vai abrir a capinha e vai colocar alguma coisa aqui, ó Tá vendo? Se não tem nada e eu aperto o freio, vai até 100% Aí se caso eu coloco algum objeto aqui Ele vai bloquear a minha frenagem 100% Então o freio não vai chegar até 100% e a roda não vai travar Então o esquema é você encontrar algum plástico Eu recomendo você pegar algo que seja rígido, tá? Porque às vezes você fica apertando alguma coisa que é fina Tem gente que coloca uma fitinha e tal Aquela de dupla face Aí ela vai amassando, amassando e chega a 100% Você vai ter que abrir e trocar Eu vi alguns dizendo que tira até essa parte aqui, ó Da caneta, amassa ela e coloca lá Deve funcionar, isso aqui é bem rígido No meu caso, eu utilizo isso aqui, ó Que tem um amigo meu que tem uma ferragista E ele tem esse negócio aqui Muitos aí devem conhecer Que é um... Isso aqui você coloca na parede pra segurar fio, tá? Isso aqui vende na ferragista Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa parte aqui, ó Vou cortar essa parte aqui da frente Vai ficar tipo uma moedinha bem fininha Aí eu vou colocar no canto lá e pronto Eu cortei ela, ela virou isso aqui, ó Tá vendo que é uma... Tipo uma moedinha Tem que ser bem pequena Porque o espaço lá é bem pequeno, tá? Outra coisa que você vai precisar Obviamente é de uma cola, né? E disso aqui, ó Então você pode utilizar um palito de fósforo Não precisa ser a mesma coisa Muga, onde é que você comprou isso aí? Não, pode ser um palito de fósforo aí Porque o que a gente vai fazer? A gente vai pingar a cola Em algum material descartável, né? Você vai pingar a cola Vai encostar isso aqui na cola Encostar onde você quer colocar o objeto E pronto Antes de você já ir cortando qualquer coisa e colocando aqui Eu recomendo você ativar a telemetria Aí você... Por exemplo, você cortou um objeto aí Aí você coloca esse objeto aqui E faz um teste pra ver até que porcentagem de frenagem foi Eu recomendo de 85% a 90% no máximo, tá? Se caso você queira fazer isso Eu cortei o objeto e coloquei aqui Mas não colei Só pra medir Deu na casa Se eu apertar bem aqui Vai na casa de 87, 86 ali Pra mim já é uma pressão de freio muito boa, tá? O carro já consegue parar muito bem Sem freio ABS Aí o que que eu vou fazer agora? Eu tenho um pedacinho aqui de taba Que eu vou jogar um pouquinho dessa cola Vou pegar isso aqui Vou passar nessa cola Vou encostar aqui onde eu quero que fique o objeto Vou colocar o objeto e já seguro aqui por 10 segundos Aí ele cola Olha só, como o espaço é bem curto ali entre o gatilho, né? Eu deixei ele meio que quadradinho Tá vendo? Não tá mais redondo Isso aqui é muito fácil de tirar, tá? É só você... Se você quiser colocar também com a pinça, né? Pega a pinça de sua irmã emprestada aí Se você tem moral com ela E você pode segurar e colocar aqui Mas não tem segredo, tá? Pingou a colinha só um pinguinho, velho Não precisa derramar aí não, tá? E se você for de menor, pede ajuda a um adulto, beleza? Aí você coloca lá e pronto, ó Já era Aqui, ó, se eu pressionar, o meu tá indo na casa dos 75, né? 77 Por exemplo, se eu quero aumentar essa pressão Eu vou até testar aqui Deixa eu dar uma volta Pra gente ver se o carro tá tendo uma frenagem legal Lembrando que esse carro aqui tá sem configuração de tunagem, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá a questão de frenagem Tá boa Tá vendo que não trava Frenagem tá boa Tá entrando bem nas curvas Muito bom isso aqui Eu achei que não ia funcionar mais Mas a... Eu não entendi muito bem a lógica do freio do pessoal aqui do Forza Eu acho que precisa melhorar um pouco, tá? Não está do jeito que eu esperava Achei que ia ser igual ao Fórmula 1 Se fosse igual ao Fórmula 1, ia ser muito bom Mas não é, infelizmente Beleza, tá muito, muito bom Gostei Ó Tá vendo? Não trava Se eu quiser também Eu posso apertar Start aqui E ir em configurações Configurações avançadas O meu tá dando 75, né? 75, 76 Eu posso vir aqui na zona morta do eixo de desaceleração Se eu quiser aumentar mais Eu posso colocar aqui 95 Aí no caso ele ia pra 80, 81 mais ou menos, né? Vamos fazer o teste aqui pra ver se realmente vai É, ele foi... Ah lá, 80 Tá vendo que ele foi 80 Se eu quiser 90, é só eu diminuir mais 10 Quer ver? Vou aqui em configurações Configurações avançadas Exterior da zona morta do eixo de desaceleração Eu posso descer mais aqui, ó Vou colocar aqui 85 pra gente ver Ó lá, tá vendo? Foi pra 90% 90% não trava, quer ver? Ah, o pessoal tava comentando também Sobre aquele vídeo, né? De farmar Sepira que a IGN fez aquele vídeo A IGN fez aquele vídeo O famoso vídeo da moedinha A IGN fez ele, mano Então O pessoal do Fozor vai ter que... Se não quiser que a galera farma É... Nossa, quase que eu estouro o motor do carro aqui Para que é uma beleza Se eu quiser eu posso tirar essa trava minha E testar outra, né? Eu posso testar outra trava Sem precisar mexer nas configurações avançadas do controle É só eu pegar... Tiro ela aqui de boa Se eu quiser eu puxo ela aqui E coloco uma mais fina Então é isso É um vídeo bem rápido Deixa o like Manda um salve nos comentários Se você não é inscrito Já se inscreva Porque vai chegar ainda mais dicas Depois eu quero trazer uma dica aí Pra você ver como é que eu vou fazer Pra ganhar 100 milhões rapidinho, tá? Então até o próximo vídeo Um beijo